Atenção para o toque de 5 segundos. A partir deste momento, entra no ar o programa Juntos Venceremos. Com a presença de vários convidados, entrevistas com cantores e uma palavra de fé ao seu coração. E na apresentação, pastor Manuel Calisto. No ar, programa Juntos Venceremos. Glórias a Deus, glória a Deus. Mais uma vez o programa Juntos Venceremos entrando no ar. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, companheiro de todos. Os sábados das 13h às 14h. Já estamos aqui em nome santo de Cristo Jesus para levar para você novidade do céu. Novidade que vem de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe todo esse povo feliz, abençoado, povo maravilhoso. Que está nos assistindo aí, né? Uma bênção de Deus. Que Deus possa vos iluminar mais e mais. Que este sábado seja um sábado marcante na sua vida. Que você possa desfrutar de todas as maravilhas de Deus, né? É isso mesmo. Como nós estamos falando aqui em todos os programas da nossa apostilha, eu sou um vencedor. Hoje não é diferente. Eu quero trazer uma frase para você, né? Uma frase bem bacana para que você possa, assim, se alimentar espiritualmente mais e mais. É o terceiro capítulo hoje. Damos uma parada aí nos dois primeiros programas do mês de julho. Mas estamos voltando com ela. Você vai ter hoje mais a continuidade do terceiro capítulo dessa apostilha. No nome de Jesus. Diz assim, apostilha Juntos Venceremos do pastor Manuel Caliço. Ou melhor, apostilha Eu Sou Um Vencedor. O programa que é Juntos Venceremos. Apostilha Eu Sou Um Vencedor. Se você quiser adquirir essa apostilha. Ou CD do pastor Manuel Caliço. Você pode ligar para nós no 956-985-366 e fazer o seu pedido. Temos a apostilha Eu Sou Um Vencedor. Temos a apostilha O Alimento do Espírito. E Preparação de Obreiros e Pastores, que é uma bênção de Deus para você. Também temos o nosso trabalho, o nosso CD Fecha no Céu. O CD tem que ser de Deus. E o novo CD Será que Deus é Brasileiro, né? E hoje no programa eu quero estar trazendo essa frase para você toda especial. Depois dessa frase vai vir aí na tela da sua televisão, do seu computador, do seu celular. Quando você estiver assistindo, o programa Juntos Venceremos. O cantor positivo, abençoando também a tua vida. É positivo que todo mês de julho está aqui no programa Juntos Venceremos para abençoar você. E hoje não vai ser diferente. Ele vai dar continuidade aí já no terceiro milagre que aconteceu na sua vida. Você já teve o primeiro, já teve o segundo. Hoje é o terceiro milagre contado por positivo, operado por Deus, né? Maravilha, programa Juntos Venceremos, levando para você muitas novidades de vida. Eu me sinto mais forte fazendo outros maiores. Como assim, pastor? É uma frase que está na nossa postilha. Eu sou um vencedor. Eu me sinto mais forte fazendo outros maiores. E diz aqui, muito bem. Quem são os maiores? São aqueles que aprendem com você, exatamente. Você se sente mais forte, mais feliz, quando você sente que alguém está fazendo algo o qual você ensinou para ele. Pessoas estão se espelhando em você, pessoas estão acreditando em você. Aí você se sente mais forte, você se sente com mais vontade, com mais desejo. Por quê? Porque alguém está se espelhando num trabalho seu, numa coisa sua, né? É como o cantor, quando grava um CD, e ele vê alguém comprando o CD e amanhã louvando, cantando aquela música dele. Ele se sente mais feliz, porque ele se sente útil, ele se sente na condição de saber que alguém está gostando, está cantando, está aprendendo, está ali, simplesmente copiando algo que ele está fazendo. Não por mal, copiando para o próprio bem, para o próprio crescimento. Então, muito bem, quem são os maiores? Os maiores são aqueles que aprendem com você. Então, fique sabendo que o seu sonho pode tornar outras pessoas bem-sucedidas, assim como você. Da mesma forma que pode despertar em outras pessoas uma inveja, exatamente. O seu sonho, aquilo que você está fazendo, você está realizando, que para você é bom, é maravilhoso, pode despertar em alguém, sabe o quê? Uma inveja. Uma inveja de que você está crescendo, prosperando, está sendo abençoado, está vencendo, está sendo melhor, aquela pessoa pensa que você é melhor, que você está por cima, que você está atropelando as pessoas para chegar até ali. Cuidado, tome muito cuidado, que o seu sonho pode, simplesmente, fazer com que outras pessoas tenham inveja de você. Mas a inveja, meu amado, ela simplesmente não prejudica a pessoa que sonha. A inveja não prejudica a pessoa que luta. A inveja não prejudica a pessoa que tem objetivos, que tem desejo. Não, a inveja só faz fortalecer. Quando a pessoa tem Jesus, quando a pessoa serve a Deus de fato e de verdade, busca dentro da palavra de Deus, fazer algo que agrade a Deus, pode vir a inveja que vier. Está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 26, em diante. Quando Isaac desceu para Gerar, Gerar quer dizer se dá, se existir, fazer, acontecer. Quando Isaac desceu para Gerar, simplesmente, o povo daquela terra, todos tiveram inveja de Isaac. Só que a Bíblia diz que quanto mais inveja o povo tinha, mais Isaac prosperava, ficou riquíssimo, abençoado, porque Deus estava com ele. Então, não se preocupe com a inveja dos outros, se preocupe com o seu sonho, com os seus objetivos, com o seu desejo, com as suas metas, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Então, lute pelo seu sonho, não o deixe ir por água abaixo. Vença e faça outros vencer também. Seja sábio, não queira ser perfeito, mas sim ativo. Não queira ser perfeito, porque quando a gente busca perfeição demais, a gente acaba se decepcionando. O mal do brasileiro é esse, eu sempre quero que alguém seja como eu, nunca vai ser. Você sempre quer que alguém seja como você, nunca vai ser. Você é você, o outro é o outro, mas eu sempre digo, seja mais você. Seja mais você. Vou repetir mais uma vez aqui, nesta programação. Espere pouco dos outros, muito de você e tudo de Deus. Espere pouco dos outros, muito de você e tudo de Deus. Porque Deus é o alfa e o ômega. Isso é o quê, pastor? O princípio e o fim. É o princípio de tudo e é o fim de tudo. Então, Deus é tudo. Nós não somos nada. Nós vivemos aqui desfrutando das grandes maravilhas de Deus. Mas nós não somos criador e nem inventor de nada. Toda sabedoria vem do céu. Amém? Todo fracasso vem de você e toda prosperidade, toda vitória também. Então, seja mais você. É assim que eu quero dizer. Não pare, não perca tempo com os outros. Se eles estiverem vencendo, deixe-o. Se não estiverem, deixe do mesmo jeito. Não pare o seu tempo e sim, invista nele. Pois o tempo é precioso e não espera por você. O tempo é precioso e não espera por ninguém. Não espera por mim, não espera por você. É um relógio trabalhando 24 horas direto. Na mesma direção, no mesmo sentido, indo para o mesmo lugar. E com um único objetivo. Chegar no tempo certo. Não chega atrasado. O relógio não chega atrasado. O relógio chega no tempo certo. A gente que atrasa. Então, cuidado com o seu sonho, com os seus objetivos, com as suas metas. Seja mais você. Seja mais você. Espere pouco dos outros. Pouquinho dos outros. Mais de você e tudo de Deus. Amém? Tenha muita perseverança. É, tenha muita perseverança. Não atropele ninguém. Não deixe ninguém lhe atropelar. Brilhe. Tenha sucesso em sua vida. Não pare. Não se acomode. Não espere pelos outros. Seja mais você. Amém? Se você fizer assim, você será bem sucedido. E essa apostilha é um sucesso na sua vida. Eu sou um vencedor. O vencedor não desiste. O vencedor não para. O vencedor, ele cansa. Mas ele não para. Porque se ele parar, o outro passa por ele e vai embora. Então, o vencedor, ele tem sempre que estar ativo. O sonho tem que ser sonhado à noite e realizado durante o dia. Por mais que a situação esteja difícil na sua vida, Deus é com você. Fica com essa palavra. É o terceiro capítulo da apostilha. Eu sou um vencedor. Nós estamos aqui preparando a nossa programação. Cantor Positivo já está aqui. Cantor Positivo, ele veio de São Carlos. É, veio de São Carlos. Veio de longe. Mas chegou cedo. Está o mês de julho inteiro, como eu falei para você. Você já assistiu aí o programa do dia 7, do dia 14. E hoje você está assistindo o programa de hoje, que é um programa abençoado para a sua vida. E sábado que vem tem de novo o Positivo. Olha, uma história bonita que o cantor Positivo tem. Passou por muitas lutas na sua vida. Esteve doente, esteve curado. Esteve doente, esteve curado. Esteve, sabe, numa situação difícil. Mas hoje ele está aí para abençoar você. Por quê? Porque ele acreditou nele, acreditou no seu sonho. Não parou, não desistiu. E está no palco dos adoradores. E eu digo neste momento, Canta Positivo! A gente fala de amor, a gente fala de paixão. Mas só consegue amar quem tem Jesus no coração. Oh, meu Deus, como eu te adoro, sei também que tu me ama. O amor de Jesus Cristo no meu peito acende a chama. Vem, 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 tem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Vem, 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 meu Deus, tem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Desde o tempo de criança no coral da igrejinha. Cantar para Jesus Cristo era a paixão da vida minha. E o tempo foi passando, nada disso acabou. Hoje eu canto mais feliz pra Jesus meu salvador. Vem, 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 tem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Vem, vem, meu Deus, tem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é alegria. Deus vai todo poderoso, Deus vai todo poderoso, me protege noite e dia. Eu cantava para o mundo mais feliz, aqui estou. Cantando pra Jesus Cristo, o meu Pai, meu Criador. Vem, 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 tem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Vem, 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 tem que ser assim. Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. A glória a Deus, eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim. Tem, tem, meu Deus, tem que ser assim Eu canto pra Jesus Cristo e a vitória vem pra mim Eita maravilha, forrozão gostoso pra Jesus Cantor positivo aqui na tela da TV Cine Com a benção de Deus para a sua vida Nós estamos aqui juntinho, nós dois Nós vamos pra um comercial rapidinho Ali no nosso sofazão amarelo Não vai ter nem comercial, né? Nós vamos pro nosso sofá amarelo ali Voltando com o positivo aí Contando a sua história História de vencedor História de pessoas que tem sonhos, projetos e metas na sua vida E assim, Deus ouviu a oração desse homem E abençoou a vida dele Em nome do Senhor Jesus Amém? E agora nós vamos pra um comercial Tem comercial direção? Então tem comercial E a gente já volta no sofá amarelo Em nome de Jesus Atenção pastores, cantores e pregadores O programa Juntos Venceremos Na apresentação do pastor Manuel Calisto Abre espaço pra você divulgar o seu ministério Quer divulgar a sua igreja local? O seu livro? Seu CD? Ou DVD? Telefone e WhatsApp 950698536 Programa Juntos Venceremos A diretta da sua imitação A everlasting Car Consolaència A liberdade de pessoas naturais A liberdade de forma A있는í Ouviu Ouviu A liberdade de pessoas Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oh glória a Deus, estamos ao vivo de novo aqui, olha a gente está aqui de novo com nossa programação toda especial, abençoada em nome de Jesus. Já estou no sofá amarelo, você ouviu aí o cantor positivo gente, cantando bonito toda a vida, esse louvorzão né, louvores bonitos que o cantor positivo tem. E agora nós estamos aqui sentado, pronto, preparado para conhecer a história, como eu já falei no primeiro programa, no primeiro programa do dia 7, no segundo programa dia 14, nós tivemos aí várias histórias do positivo, testemunho de algo que Deus fez na vida do positivo, quando o positivo adoeceu, teve um problema de saúde, esteve no hospital, o positivo acabou ficando ali mais de 30 dias no hospital, mais de 90 dias no hospital, uma tirada de tempo aí no hospital, em coma, ficou vários dias também em coma induzido, como você já assistiu nos programas anteriores, e agora nós estamos dando continuidade, como eu falei para você nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, você recebeu vários áudios aí né, então, e mensagens também sobre o positivo no mês de julho, no programa Juntos Venceremos, que foi separado só para essa história abençoada do cantor positivo, e nós vamos estar dando continuidade hoje no programa, e daqui para frente, hoje e sábado que vem, você vai ter, vai conhecer um pouco da história verídica do positivo, ele mostrando para você os discos, que ele gravou aí na dupla, é, positivo e pontual, e outras duplas aí, que você já se engraçou demais, né, com essas mensagens, teve gente que mandou muitas mensagens, falando do problema do positivo, dizendo que o defeito do positivo era na perna, teve muita gente que mandou mensagem assim, não sei, você vai saber no último programa, no programa de sábado, mas, muita gente mandou mensagem rindo das duplas, né, do positivo, positivo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz para o Senhor, a todos os ouvintes, a todos os que estão em casa assistindo, e a paz do Senhor para você, e para a direção da TV Sinec, amém, glória a Deus, positivo, sempre feliz, sempre bem amorado, né, positivo, sempre por cima dos problemas, né, vencendo a cada dia, né, sempre positivamente, sempre positivo, sempre positivo, são muitas as pessoas que mandaram mensagem nos programas anteriores, são muitas, são muitas, e tem falado para nós assim, sobre o nome das duplas, vamos lá, vamos repetir aqui para o povo, lembra ainda o nome da primeira dupla? É, Flor da Mata e Sabiá, Flor da Mata e Sabiá, a segunda? Zucca e Zoca, Zucca e Zoca, a terceira? Leonil e Leonal, Leonil e Leonal, a quarta? Monte Carlo e Monte Castelo, meu Deus, e a quinta? Positivo e Rosaninho, Positivo e Rosaninho, tem mais? Positivo e Paraguai, Positivo e Paraguai, essa não foi falada, né, Positivo e Paraguai? Não foi falada, tinha esquecido dela, tinha esquecido dela? No CD gravado de tudo, Positivo, Paraguai, quem é Paraguai? Paraguai é a que veio lá de Minas Gerais e disse que é Paraguai, Ah, é um Paraguai pacificado? É, Paraguai pacificado, É um Paraguai meio que... É, meio genérico Meio que brasileiro, meio genérico É Que coisa linda, que maravilha Então teve essa dubla também com o Paraguai? Exatamente, dois anos Que maravilha, Positivo A gente está conversando aqui, falando sobre a sua história Ok Que possui uma história muito bonita, muito linda, parabéns, quero te parabenizar mesmo por isso Primeiro quero agradecer a Deus por ter trazido você para o meio evangélico, né? E agradecer a você também por ter atendido o nosso convite para estar aqui na TV Sinec Que por sinal, se comoveu com o seu primeiro programa, com a sua primeira história, primeira vez que você esteve aqui E abriu esse espaço para nós poder estar cumprimentando essa sua história Que é uma história verídica, verdadeira, muito linda Nós não estamos falando aqui de crescimento financeiro, níveis materiais Estamos falando de milagres Milagres Que Deus fez na sua vida, né? Como nós falamos... Milagres verdadeiros Verdadeiro, como nós falamos aqui já desde o princípio do primeiro programa Que você teve um problema de saúde no coração Foi isso, no coração? Isso Esteve no hospital, ficou internado por quantos dias? 90 dias internado, 9 dias na UTI, 3 dias em coma 3 dias em coma, coma induzido, né? Coma induzido E daí você teve também o problema de depois na perna, né? É, da perna teve o... É, que a gente vai saber no último programa A gente vai esquecer a cabeça, o coração, a alma, o espírito positivo Vai só na perna do positivo Vai ser paulado até umas horas Assim como o povo faz no campo de futebol Dando um chicotada na perna Assim também vai ser o positivo Positivo, mas interessante Que a gente tem falado desses personagens que tiveram com você Essas pessoas Você recorda de todos? Eles ainda existem? Existem, existem Essas pessoas que você fez duplas Todos existem Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Todos vivam Ainda, né? E só você que se converteu ou tem mais? Eu morri para o mundo Mas para Jesus Para Jesus estou vivo Está vivo Vivo Víssimo Glória a Deus Eu falei com o pontual Eu falei com o pontual Você também falou com o pontual E a gente quer até Se desculpar aqui Uma desculpa que não tinha nada assim Concretizado a vinda do pontual Mas nós entramos em contato com o pontual Que por sinal está vivo Está cantando aí ainda No mundo circular Ele está aí tocando uma banda de forró Que ele tem, né? Tem a dupla e tem a banda de forró Tem a dupla e tem a banda Ele tem a dupla com Ele falou para mim Um tal de barquerito É pontual e barquerito Pontual e baterito É E aí ele também tem o grupo de forró Que agora, hoje, ele ia estar no programa Mas não deu para ele vir no programa Porque ele tinha uma agenda em Minas Gerais Exatamente No bairro de... A cidade de Muzambinho Muzambinho em Minas Gerais Um abraço para o pontual Mas nós trouxemos aqui a foto do pontual Para mostrar que o pontual existe de verdade O pontual não é positivo Mas é pontual Exatamente Ele não foi pontual para vir aqui Mas continua sendo pontual É, ele marca meio dia Chega três horas da tarde É por isso que ficou como pontual Ficou como pontual Ô cara, você é pontual Aí, positivo e pontual Eu sou um cara positivo E eu vou ser pontual O pontual é porque ele atrasa É É isso? Ele começou a atrasar e vocês... Ô cara, você é pontual Aí o cara da gravadora Eu não sabia dessa Ficou lá, precisava arrumar o nome para a dupla Ficou lá, tá aí, positivo e pontual Eu sou um cara positivo Eu falo o que tem de falar Eu falo mesmo Você é positivo mesmo Positivo mesmo Sempre positivo Sempre positivo E ele pontual Pontual porque sempre está sempre atrasado Marcava uma hora e chegava outra Pontual, se conserta aí, meu filho Um abraço para você Mas o que importa, positivo É que a gente, independente de religião De seita religiosa Exatamente De igreja A gente continua sendo amigos, né? Eu não conheço o pontual pessoalmente Mas falando com ele Eu vi que ele é uma pessoa boa Pessoa brincalhona Pessoa sorridente toda a vida E isso é o que interessa Então aqui nós temos A foto do pontual Vou pegar aqui Vamos falar logo desse aqui Olha, gente, que coisa linda aqui Nós temos Linda sim a história Porque Olha a capa do disco Aqui você era a dupla Que você fez Essa foi a primeira dupla Com disco gravado, né? A primeira com disco gravado Com disco gravado Tá Que as outras duas não teve Era só Sem trabalho gravado Sem trabalho Só da noitada mesmo Fazer show Mas não tinha trabalho gravado Aqui é a frente do disco Aqui é a frente do disco Como que é o nome aqui? Leonil Leonil e Leonal E Leonal Quem é Leonal? Leonal é esse que morreu Esse morreu Esse morreu E o Leonil? O Leonil tá aqui Que é o positivo Agora a gente complicou aqui, direção O positivo é Leonil E como que funciona agora? Por que do Leonil? Olha, porque tinha Porque tinha o Leonal? Não, porque tinha o Leonal E outra Tinha umas duplas antigas? Tinha Leo e Léo Leo e Léo Leonce e Leonel Leandro e Leonardo Leandro e Leonardo Mas Leonel é mais novo Nós somos mais velhos É, vocês são das antigas Nós é antiga Por que não? Nos anos 70 Leonil e Leonal Leonce e Leonel Leonil e Leonal Aí vocês inventaram esse nome Exatamente Leonil, que é você Isso E Leonal, que é o Leonal mesmo Que é o Leonal O nome dele era Felício Felício E o seu nome Seu nome de resiste com o que é positivo? Olha, meu nome, gente É Erotides Alexandre Soares Muitos me chamam de Erotides 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 Vamos continuar aqui Com a nossa programação Que é uma benção Então, o Leonil é você O Leonal Era o cara Com a qual você fez a banda Durou quanto tempo essa banda? Essa banda aí foi Foi em Foi em 76 76 76 Vamos ver aqui Olha o vinil, gente Olha que coisa aqui Nessa câmera aqui Olha só Olha só Aqui Olha só Olha só que legal Isso aqui O vinil é daquele tempo Você sabe que a gente chamava Tem gente que chama de vitrola Outro chama de radiola Lá no Pernambuco é radiola 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 Aquelas amarelinhas positivas Que tem o som na tampa Não era como hoje Que o cara gasta 4 mil reais Com som no carro Era um somzinho na tampa Não era? A tampa já era a caixa acústica Com um fiozinho pequenininho A gente puxava de lado Colocava a orgulha Às vezes a orgulha não tinha ponta A gente tinha que trocar Olha que coisa linda aqui, gente É, aqui é História do cantor positivo Hoje louvando para Jesus Maravilha E eu falei que a gente tem a história Vamos deixando aqui bagunçado mesmo Porque aqui é só Jesus na minha vida E aqui nós temos o pontual O pontual nós já temos uma grande história Antes do pontual tem mais outro Tem mais outro? Tem o Monte Carlo Tá aqui também? Tá aí Monte Carlo Vamos lá Pega ele aqui Vamos aqui É isso aqui? Isso Ah, você pega aqui Você tem mais um aqui, gente Olha que coisa maravilhosa Eu adoro as antigas Eu adoro essas coisas aqui Direção Positivo Monte Claro E Monte Castelo Então, agora confundiu de novo a minha cabeça Positivo Positivo Já foi Leonil Sim E aqui já foi Quem que é? Monte Castelo Aqui já foi Monte Castelo Monte Castelo Por que Monte Castelo? Olha, porque tinha o Monte Carlo, né? Que era ele Que era o seu parceiro O parceiro Monte Castelo Monte Carlo e Monte Castelo Monte Carlo e Monte Castelo Então, Monte Carlo é o seu parceiro Era o seu parceiro Monte Castelo é você Sou eu Poxa vida, quanto nome para um ser humano só, né rapaz? E aqui tem também a história dele Toca ainda, Positivo? Toca Toca Eu vou, qualquer hora, na loja Sebo Direção aqui, ó Comprar uma radiola Para me tocar, Positivo e pontual Legal, Positivo Parabéns Porque a história está aqui Exatamente E são músicas bonitas Eu vi lá Se você buscar na internet lá Positivo e pontual Vai vir a história dele, gente Bonita Música Tem música lá no YouTube Na rede social Rapaz Mas vocês revelaram pouco Eu acho que o programa que está revelando Vamos deixar que depois a gente arruma Depois a gente arruma isso aqui O programa que está Divulgando toda essa história E a TV que está divulgando toda essa história É a TV Sinec Né? Porque a gente está mostrando aqui Todos os sábados para você Então aqui nós temos O Monte Castelo Que benção O Monte Carlo Monte Carlo Ele está vivo ainda? Olha, eu não sei que faz mais de 20 anos Que eu não vejo ele Esse cara de chapéu aqui Mais a pá Olha o Positivo, gente Chapéu preto sou eu Já era casado, né? Positivo Já era casado Infelizmente É, eu acho que Deus Né? Deus é maravilhoso Foi no tempo certo Viu, Direção? Aqui, ó Porque O cara tinha óculos escuros Bigodão É... Chapeuzão Até... Olha que pinta É o Positivo, hein? Por isso que a irmãzinha, né? Graças a Deus Falou Vou casar Não sabia que o tempo passava Né? Positivo Eita, Deus maravilhoso E aqui agora nós vamos na história do Pontual Isso Na história do Pontual Aqui, olha Você está parecendo mais com o... Com o Zé Rico Com o Zé Rico, né? Eu, quando eu vi lá Eu falei Meu Deus do céu Olha Qual que é esse... Vamos pegar o primeiro Qual que é o primeiro de todos? Primeiro é esse vermelho Primeiro é esse aqui Da capa vermelha Isso com a dupla Positivo e pontual Positivo e pontual Volume 2 Está aqui Olha aqui, olha Meu Deus do céu E esse aqui é você É de chapéu também Histério CD É, rapaz E o Pontual sempre... Olha, o Pontual gostava de você, né? Gostava Gostava, rapaz Ô, Pontual Você devia estar aqui, hein? Olha aqui, ó Está aqui a mídia aqui dentro Coisa linda Maravilha Que história Rapaz do céu Positivo E você guarda bem guardado, né? Porque o negócio aqui Está bem conservado Está bem conservado Eu acho que o CD Está mais conservado Do que o Positivo Não tem um riscado, gente Olha, o CD O disco está mais conservado Do que o próprio Positivo Aqui, ó Não tem uma risca, né, rapaz? Não, não tem A gente vai ficando... Ela vai ficando todo riscada O disco continua novo Novinho Esse é o primeiro O segundo Esse foi o primeiro Com o pontual Com o pontual Volume 2 Foi em 82 Isso aí 82? 82 82 78 Eu estava com 4 anos de idade Gente, é isso? Não, espera aí Eu nasci em 68 Foi em 82 Não, eu estava com 12 anos Não, para Estamos chamando de velho a direção Não É 72 Você é de 78? 68 Sessenta e oito Sessenta e oito Sou de 68 Meia oito Meia oito Já estou dizendo que eu tenho uns 50 Meia oito Meia oito E o disco foi de 70 e... É... Oitenta e dois Oitenta e dois Para dois mil vai dezoito É isso? Mais A direção está fazendo as contas ali Eu era jovem quando tu estava gravando Tá Eu tinha... Sessenta e oito Nasci em sessenta e oito Faça as contas 14 anos Mas rapaz Eu devia ser uma coisa linda nesse tempo então Devia ser mesmo Aquele molequinho Da cabeça chata Barriga grande lá no Pernambuco Esse aqui é qual? Esse foi o terceiro O terceiro Olha aqui Aqui o pontual já está um pouco diferente Mais diferente Nessa época ele não usava interlace Não, né? Não Hoje ele usa Estou te dedando aqui, viu? O panheiro Estou te dedando aqui Hoje ele se conserta Naquela época ele era todo Era um pontual enrolado Enrolado Hoje ele se conserta Então está aqui positivo e pontual Aqui sim já está Nada de Monte Castelo Nada de Monte Caque Não, não, aí já é positivo e pontual Aqui ele não é Leonil É positivo Positivo Maravilha, positivo Olha que trabalho bacana Que Deus abençoe São aqueles discos com 12 músicas, né? É Seis de cada lado Falar em seis de cada lado Tem um cantor amigo meu O nome dele é Evandro de Souza Um abraço para você lá em Praia Grande Ele gravou um CD Você conhece o Evandro de Souza, não? Não Mas já ouviu falar, né? Muito meu amigo Um abraço para você, Evandro de Souza Ele gravou o primeiro CD dele Gospel E aí ele é paraibano Ele pegou o CD Quando ele gravou Mandou para o pai dele Lá na Paraíba Quando chegou lá O pai tocou o CD É E depois ele perguntou O pai E aí o senhor gostou Das músicas Gostou do CD Ele falou Meu filho gostei É muito bom Parabéns Maravilhoso Só que só tocou um lado Não tinha o lado bem Só tocou um lado Não tinha o outro Não, pai Mas hoje as coisas é modernas, né? Hoje é tudo de um lado só mesmo Então Aqui é na época Que tocava os dois lados A gente ia lá Puxava o bracinho da radiola Virava para o outro lado E trazia Positivo Eu amo essas histórias Eu amo de coração Adoro isso Positivo E aqui nós temos mais Positivo e Pontual também Os filhos da Bahia O que é que é os filhos da Bahia? Porque ele é da Bahia Ah, porque o Pontual é da Bahia O Pontual é baiano Ô, ô, ô Positivo Independente de qualquer coisa Vamos trazer o Pontual Num programa aqui depois Ele falou que vem Qualquer dia Porque ele não pôde Infelizmente Ele tinha um compromisso sério Não pôde vir Ele me ligou Falou para mim Mas eu quero conhecer o Pontual também Positivo e Pontual Os filhos da Bahia Os filhos da Bahia Legal É, porque todos nós Somos baianos mesmo Todos nós somos da terrinha Pernambucano é baiano Chegou em São Paulo é baiano É, chegou em São Paulo é baiano Nós temos tudo igual Mas maravilha aqui Aqui você está com o coque escuro Parecendo com o Valdir Que soriano, né Com o Zé Rico Não, aí Zé Rico O Zé Rico O Batom Galeno Aqui, aqueles caras Naquela época Todo mundo tinha sua fantasia De óculos, né Com certeza Cabelo grande Costeleta Aquele Reginaldo Ross Reginaldo Ross Pernambucano também É verdade, rapaz Olha, parabéns pelo estilo Vamos lá Tem mais aqui O programa Esse foi o último O último LP Esse foi o último Dedicado aqui Ao meu amigo João E o que? E família E família Olha só Aqui positivo Você está um pouco mais Você vê que o pontual Já está mais moderno Aqui é o cabelinho dele Tá, o cabelinho cortado Já arredondinho Um tupetezinho na frente Olha o pontual É a interlace aí, pô Tem, não tem? É a interlace E o Não, esse aqui também Positivo, olha Rapaz É um charme Total, hein É, você está bem Meu Deus do céu Positivo E pontual Esse foi o último Foi o último LP O último se deu quando? Quando que terminou isso aqui? Isso foi feito em 96 O que é esse cara aqui? Esse é o Pião Baiano Que está ouvindo Nós lá na Bahia Ah, Pião Baiano Está lá Falou, Pião Um abração para você Pião Baiano Daqui a pouco Eu vou tocar a nossa música lá, tá? Glória a Deus Pião Baiano Um abraço aqui Estou vendo sua foto aqui Rapaz, maravilha Quando você veio aqui Há meses atrás O Pião Baiano Né, eu acho que até Mandou mensagem O dia que eu gravei aqui O primeiro programa Ele estava lá na Bahia Assistindo Glória a Deus Maravilha Então aqui Pião Baiano Junto com o Positivo Também Que tem a música dele Nesse disco Quase todas são dele Quase todas são dele Maravilha Em todos os LPs Então essa é a história Do Positivo e Pontual Aqui O último CD deles É o último LP Aqui é disco de vinil É vinil Vinil Disco grandão Quer dizer O LP Porque o vinil é o pequenininho Aquele compacto Compacto Você não tem nenhum Não Não tem E você chegou a gravar Também um CD Não CD com o Positivo Pontual Gravar o CD ainda Rapaz Eu posso levar esse CD Para me ouvir em casa Não vou jogar fora não Rapaz Olha aqui Positivo e Pontual Olha que coisa linda Ele não quer nem prestar Para mim Não quer nem prestar É raridade isso aqui Positivo e Pontual Em CD agora Estou mostrando aqui Tem dois CDs Maravilha Tem dois CDs Tem dois CDs Mas o outro Não está mais comigo Me cataram Me levaram embora Maravilha Mas parabéns Pelo seu trabalho Trabalho abençoado História bonita Que você tem Positivo Glória a Deus História bonita Que você Sempre você foi um homem batalhador Sempre você gostou da música Graças a Deus Sempre está música E hoje no Evangelho Você tem Três Três CDs Três CDs O primeiro é o Minha Salvação é Jesus Que é essa música Que você acabou de cantar Acabou de tocar aí E tem a O Preço da Traição Preço da Traição Que é o segundo E o terceiro É o Poder da Fé O Poder da Fé Então são esse o trabalho E aí com toda essa situação Que você teve aqui Não tinha Jesus Depois você aceitou Jesus E Jesus fez Esses milagres Fez um renovo Na minha vida Uma renovação total Positiva Renovação total Só para ver pelas fotos Aí dos LPs Aí já é uma transformação de vida É uma transformação mesmo Exatamente Muito bacana Muito bom Positivo E você Com toda essa sua história Você Gravou o seu primeiro CD Que por sinal É muito bom Gravou o segundo Gravou o terceiro Você ainda pretende Gravar algum trabalho Como que você vê hoje? Olha pastor Eu estou Estou até preparando Alguns repertórios já Mas Você é do meio Você sabe Que não é fácil Não é fácil Não é fácil Infelizmente A gente tem pouca chance Poucas oportunidades Poucas oportunidades Para tocar o CD Porque tem muito Sei lá Muitos quebra galho No meio aí Verdade Gravando Coisas Mesmo evangélico Tem muito jabá Infelizmente Jabá gente É isso aqui Rola muito dinheiro O jabá é isso aqui Rola muito dinheiro Você sabe que eu gravei Eu gravei uma mensagem Aqui no estudo da TV Sinec Pregando ali E eu falei Um pouco sobre Sobre a realidade Mesmo do evangelho Tem muita gente Mandou mensagem para mim Pastor Parabéns O senhor é corajoso Mas não é É a realidade É a realidade Não sei se você chegou Ou ouviu nessa mensagem Chegou que eu mandei para você Você deve ter assistido Mas assim As pessoas No meio Como você estava No meio circular Você pega um cara Como pontual Como o Monte Como é que é? Monte Castelo Monte Carlos Monte Carlos E outro que estava lá com você Também é difícil A gente sabe que também é difícil Só que Hoje No meio gospel Tem muitas igrejas Tem muitos cantores E poucas oportunidades Poucas oportunidades A maioria dos cantores Que eu trago aqui E a gente conversa O pensamento É quase que o mesmo Né? As vezes as pessoas Falam aí Fala assim para mim Pastor Eu prefiro Doar os CDs Presentear as pessoas Do que eu gravar Eu prefiro evangelizar o mundo Com o CD Do que gravar com intenção De lucros De lucros De viver disso Porque tem muito trabalho bom Mas poucas oportunidades Infelizmente Mas nós vamos Continuando E Deus vai dando a direção Vai quebrantando os corações E a gente vai É o tempo dele É o tempo dele Exatamente Hoje você como está de saúde Positivo? Olha graças a Deus Hoje eu estou bem Estou bem de saúde Não estamos mais Aquele jovenzinho Porque Já tenho 70 70 nas costas Já tem 70 70 nas costas Tem gente que não gosta De falar a idade Mas eu falo É eu também Eu gosto Eu tenho 50 Eu tenho 50 Direção quando estiver na hora Eu sou de 1947 1947 E eu 1968 Direção quando estiver na hora Do Positivo Louvar A gente vai fazendo o programa Esquece até do tempo Porque é muito boa Essas histórias Todas as coisas Mas eu quero ouvir Mais um louvor seu Antes da gente finalizar aqui O nosso bate-papo O seu telefone de contato Positivo Para as pessoas Que quiserem convidar você É o 9 971 7181 816458 971 816458 971 816458 É o telefone Do cantor positivo Também é o WhatsApp Se você quiser É o WhatsApp E você pode estar Mandando mensagem Aí Conhecendo mais a história Do cantor positivo Hoje de saúde Você está bem Porque você recebeu Esse milagre de Deus Com certeza Do seu coração Desse tempo Que ficou internado Desse derrame Que você teve Isso Né E positivo Você teve um problema Na perna Que a gente vai mostrar Isso no último programa O problema da perna Foi por intermédio Da cirurgia do coração Sério Foi por intermédio A cirurgia do coração Mas no último programa Nós vamos falar sobre isso Né Sim, sim, sim Com certeza Mas você adoeceu Do coração Né Que a gente falou No outro programa Teve esse problema No coração E você foi internado Para resolver O problema O problema do coração Aí lá Na UTI Por incrível que pareça Dentro da UTI Eu peguei Uma infecção hospitalar E essa infecção Atingiu A veia da perna Exatamente Da circulação Da perna Isso Que a gente vai estar Falando depois E no próximo programa Também A gente tem Você teve um câncer É isso? Eu tive o câncer Também está Está com dois anos Está Que você teve esse câncer Está com dois anos Mas graças a Deus Depois que você mudou Para São Carlos Foi lá em São Carlos Já estava em São Carlos Quando você teve esse câncer Isso Isso E abateu o positivo Depois de você ter tido Todos esses problemas de saúde Olha rapaz Eu sempre com Deus Na minha frente Eu venci Eu fui um vencedor Eu sou um vencedor Em nome de Jesus Então sábado que vem Você vai ficar sabendo Se o positivo Como que se deu Essa doença Como o positivo descobriu Essa enfermidade No seu corpo O grau de gravidade Que esteve o positivo Você vai ficar sabendo No programa de sábado que vem Depois da cura Desse problema do coração Você vai estar vendo A perna do positivo Olha o positivo Dança feito um pernilongo Você precisa ver Sabe o pernilongo Quando está Zubando ali Você já viu o pernilongo dançando Que você está no ouvido Chiando E você dá uma tapa É igual o positivo Quando está dançando E aí você vai ver O que aconteceu Com a perna do positivo E vai saber desse câncer Gente Câncer É uma doença O nome já de câncer Cansa a pessoa Acaba com a pessoa Mata a pessoa E o positivo Teve fé suficiente Para que O poder sobrenatural Da fé Acabasse com esse câncer Ele vai estar contando aqui Sábado que vem Direção Está pronto já Já está pronto Para o positivo Então nós agora Vamos trazer o positivo Cantando Bonito Um louvor Maravilhoso É forró Você que é nordestino Dança com o positivo Porque ele aí No palco dos adoradores Já preparado Canta positivo Canta positivo Jesus nasceu em Belém Foi uma grande alegria Em toda Jerusalém Brilhou a estrela guia Ao lado de José E da sua mãe Maria Nasceu o filho de Deus O rei da sabedoria Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia E alguns dias depois Jesus foi visitado Pelos magos do oriente Ele foi muito adorado Incenso me reiou Por eles foi ofendado E na estrela do oriente Ele foi iluminado Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia E quando o rei Herótes Sobe do acontecido O novo rei dos judeus Em Valentim a nascido Deu ordem aos seus homens Por ele bem escolhido E todos recém-nascidos E o que será batido Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia E o anjo do senhor A José apareceu Em sonho ele dizia Foge com o galileu Direto para o Egito E demora que pula Herótes está caçando O menino para matar Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia Os soldados de Herótes Saíram a procurar Onde tivesse o menino A ordem era matar Procurar em toda parte Não ficou nenhum lugar Pela proteção divina Não conseguir encontrar Os anjos do céu Os anjos do céu Cantavam com alegria Mestejando o nascimento Do filho da profecia Eita glória Eita glória Os anjos do céu Cantavam com alegria Cantavam com alegria Festejando o nascimento Do filho da profecia Os anjos do céu Cantavam com alegria Festejando o nascimento Do filho da profecia Rapaz, letra forte É do positivo mesmo? Positivamente CD novo CD novo Benção nova Esse é do outro CD Do segundo Segundo CD Do segundo CD O preço da traição Isso Maravilha Muito bom Que Deus abençoe abundantemente Você nos assistindo aí Sábado que vem tem mais O nosso programa está chegando ao fim Como sempre O que é bom dura pouco Tem esse ditado aí Mas eu quero passar o telefone Do cantor positivo Para todo o povo do mundo inteiro Que está nos assistindo agora É 11 São Paulo 9 71816458 71816458 71816458 O telefone do cantor positivo Você pode chamar para ele louvar a Deus Na sua igreja É WhatsApp também É WhatsApp também O WhatsApp Sábado que vem tem mais programa na tela da TV Sinec Como sempre eu finalizo dizendo Foi em nome de Jesus Você acabou de assistir o programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calisto Entrevistas, cantores e uma palavra de fé ao seu coração Volte a nos assistir Volte a nos assistir no nosso próximo programa Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calisto www.jor.org.br www.jorgilletto.com ään'com Tchau, tchau.